Eu sei que tem gente que tá aí do outro lado, que odeia a atualização do Xbox, mas tem gente que ama a atualização. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, e você tá aqui no Blog Ralé, e seja bem-vindo a mais um Ralé News. E pra ajudar o canal aí bem, senhoras e senhores, não custa nada você que tá do outro lado, sapecar o dedo no like aí, ó, se tá passando aqui agora, se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque se depender do YouTube, não chega vídeo pra você. Então deixa o joinha, ativa o sininho, beleza? Beleza? Senhoras e senhores, acabou de chegar uma nova atualização do Xbox com vários recursos legais. Lembrando, senhoras e senhores, que a gente já vinha falando sobre uma atualização que iria chegar a esse mês aí, ou no final de abril, ou então entrando maio, e muita gente já ficava perguntando, aí, Léo, quando é que vai ter aquela atualização trazendo novos recursos? Pois bem, ela acabou de chegar, senhoras e senhores, e é sobre ela que a gente vai falar agora. E o que que mudou, Léo? Conta pra mim. Já vamos direto na fonte da notícia, galera. E é o seguinte, ó, no site do próprio Xbox, aqui fala sobre as conquistas que a Microsoft ouviu, sim, a comunidade e o feedback, e isso chegou. Lembrando aqui, ó, no mês passado começamos a implementar e testar experiências de realização no aplicativo Xbox, e a partir de hoje, jogadores selecionados podem conferir tabela de classificação mensais para ver como é que se classifica contra os amigos. Então vai rolar uma disputa aí até interessante. Lembrando também, ó, que eles vão adicionar capacidade de visualizar conquistas em páginas de detalhes do jogo para ajudar a acompanhar o seu progresso. Todos verão essa atualização no aplicativo até o final do mês. Lembrando que você precisa ter o aplicativo Xbox para começar já a visualizar isso daí, tá bom? Então, jogar jogos do Xbox Game Pass com os seus amigos. A partir de agora, você vai jogar jogos com os seus amigos de uma forma muito mais fácil no console, galera. Jogar com os amigos aí agora parece que quando os amigos estão jogando qualquer jogo do Xbox Game Pass, você vai conseguir visualizar. Então você vê aqui na seção a Play With Friends, ou seja, jogar com os amigos. Então simplesmente você vai passar, adentrar o espaço do seu colega aí, ó, para jogar com ele. Ou então você pode pular direto em uma seção multiplayer ou começar a instalar os jogos que seus amigos estão jogando, tá? Principalmente a galera que fica aí perguntando qual jogo que eu estou jogando. É só vocês darem uma olhada aí em Play With Friends, baixar o jogo que eu estou jogando e colar comigo, ou então jogar o jogo que eu estou jogando no momento, tá bom? Ó, novas recomendações e coleções de jogos chegando ao Xbox Game Pass. Bem interessante. A partir de agora vão aparecer recomendações para vocês aí, ó. Você vai explorar novas recomendações e coleções de jogos no Game Pass no seu console e descobrir outra joia baseada no seu histórico de jogabilidade. Ou seja, a Microsoft, analisando o seu perfil aí, vai te indicar alguns jogos, jogos que sejam interessantes para vocês jogarem. Suspender o jogo e acelerar os seus downloads. Você vai baixar os jogos mais rápido possível com o novo recurso de jogo suspenso em meus jogos e aplicativos. Hoje a fila avisa quando o seu jogo está ativo, está diminuindo as velocidades de download. Inclusive, eu sempre falo para vocês, toda vez que vocês forem baixar o jogo aí, ó, fecha todos os jogos que vai baixar muito mais rápido. Agora você vai ter a opção de suspender seu jogo ativo, a fim de liberar a largura de banda e obter as velocidades de download mais eficientes. Então, com um quick resume, você pode saltar de volta para o seu jogo sempre que quiser começar a jogar novamente. Então, senhoras e senhores, a atualização é sempre bem-vinda. Eu quero saber se você aí do outro lado já recebeu a atualização do mês do Xbox e já notou muita diferença. Eu quero que todo mundo escreva aqui, ou se você ainda não recebeu, também escreve, tá? E eu queria te falar, ao invés de você ficar chorando aí, falando que não tem Xbox Live, eu vou sortear um ano de Xbox Live no comecinho do mês que vem agora. Faltam poucos dias. E para participar, ó, entra aí no meu canal da Twitch TV, usa o seu sub, principalmente você que é assinante da Amazon Prime, usa o seu sub de graça, mano. Você vai concorrer a um ano de Xbox Live. Se você já me segue na Twitch do blog Ralé, lembra de renovar o seu sub, tá? Deixa o like, tamo junto e misturado. Aquele abraço e Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Daqui a pouquinho tá ao vivo lá. É nóis.